A história da galinha Apenzella Spitzhaben não está bem documentada, mas a raça se originou na Suíça e possivelmente existe há séculos. A raça recebeu o nome da sua área de origem, a região de Apenzell, e é oficialmente registrada como ave nacional da Suíça. O nome Spitzhaben refere-se aos gols de renda, tradicionalmente usados pelas mulheres da região, parecidos com os topetes de penas das galinhas. As galinhas Apenzeller, ou pelo menos aves semelhantes a elas, são conhecidas nesta área desde os anos 1600. Acredita-se que tenham sido desenvolvidas a partir dos cruzamentos de Brabanter, uma raça holandesa, Crivecures e La Fleche. A raça foi originalmente mantida pelos mosteiros, onde era valorizada como uma raça forrageira, resistente e que botava um número decente de ovos. No início, eram apenas esses mosteiros que os mantinham, mas, eventualmente, a raça chegou às mãos dos agricultores locais. Provavelmente foi importada pela primeira vez para o Reino Unido na década de 1940 e Estados Unidos na década de 1950, e quase foi extinta por causa da Segunda Guerra Mundial. Não se sabe quando ela chegou ao Brasil, assim como todas as outras raças. São três variedades históricas de Apenzeller, a prata, dourada e a preta. As variedades azul e carmussa foram desenvolvidas recentemente, mas não são aceitas no padrão. Além de sua bela plumagem, a característica mais notável das galinhas Apenzella Spitzurraben é seu topete, o bando de penas de aparência selvagem no topo de suas cabeças. Apenzelas também são notáveis por suas cristas em formas de V, também chamadas de cristas de chifre, que crescem na frente dos topetes. Outras características incluem barbelas de tamanho médio, olhos castanhos escuros, lóbulos das orelhas brancos, de tamanho médio a grande, e pernas azuis. Sua pele é de cor branca. São aves pequenas, pesando em média 2 kg. Também existem variedades Anans, com cerca de 700 gramas. A versão Anan, ou Bantan, foi criada pela primeira vez na Holanda, na década de 1980. As galinhas Apenzeller sempre foram consideradas uma raça de postura. Hoje em dia, são mais utilizadas como aves ornamentais. Elas botam de 150 a 180 ovos por ano, ovos brancos. E elas produzem durante todo o ano, até mesmo no inverno, ao contrário de algumas raças. Exceto na muda de penas, período em que as aves ficam improdutivas. Elas chocam e podem ser ótimas mães. Essa raça tolera bem o frio, não gosta de confinamento, é barulhenta e considerada violenta com outras galinhas. Mas como não são aves grandes, vão se dar mal em lotes mistos. Já que não gostam de confinamento, são ótimas forrageadoras e são conhecidas por dormir em árvores. Caso você não ensine a se empoleirar no galinheiro. Portanto, apresentam um comportamento meio selvagem. Bom, não crio essa raça e não conheço criadores. Por isso, não tenho como indicar vendedores de ovos, galados e pintinhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!